Cara, uma dúvida que... Nós vamos ter que analisar direito, né? Qual carro do Backstage vale a pena a gente pegar... Cadê o Backstage? Vamos entrar aqui no Backstage, vamos dar uma olhada aqui, mano. Deixa eu ver aqui, gente, qual carro que compensa a gente pegar no Backstage, hein? Ó, aqui a gente tem pra votar essas duas opções. Eu já votei no Runic RS200, né? Deixa eu ver... Ó, esse Porsche aqui, quem tem muitos downloads de tunagem... Ó, downloads de tunagem, quando você, por exemplo, por um cara ter um nível alto de tunador, a pessoa baixar, ó, se baixar a tunagem, ganha um ponto, se der um like na tunagem sua, ganha mais um ponto, e se a pessoa usar o seu, a tunagem ganha mais três, aí fica com três pontos, né? Então, se caso você compartilha, por exemplo, umas 100 tunagens, se você faz umas 100 tunagens legais, não precisa ser muito, né? Com umas 30, 20 tunagens legais, você já consegue vender os carros por um preço interessante. Esse carro aqui é muito raro e vale a pena pegar pra vender. Esse carro aqui, eu não sei se ele é raro no leilão, tá? Tem que olhar no leilão pra ver depois se esse carro é raro, depois a gente olha. Mas esse carro aqui é muito bom na Cross, tá? Esse carro aqui, ele era um carro raro, ele não é bom, mas se não tiver muitos no leilão, a gente pode ver se dá pra gente pegar esse carro aqui pra vender. Compensa pegar esse Porsche aqui pra quem consegue vender caro, tá? Ou então, se você consegue vender por 5 milhões, compensa, né? Porque é um carro que não acha no leilão de jeito nenhum. O Rony RS200, eu acho que é o carro que vai sair. Aí é um carro muito bom na classe S1, Rally, e na classe S2 é muito bom também. Nossa, gente, a criançada aqui faz uma barulheira, desculpa aí, gente. Esse carro aqui é raro, né? O Twin 1000. Ele ia tá... Ó, se você ver as cores, tá vendo que o Porsche é roxo, o outro aqui é verde, azulzinho, depois eu vou ver o que significa cada cor. Cada cor significa o nível de raridade do carro. Aqui tá dizendo que esses aqui eu já tenho, né? Esse carro aqui, muita gente gosta dele. A gente tem que ver se ele é raro no leilão, né? Se compensa pegar pra vender. Porque é difícil ganhar esses pontos do backstage. Esse carro aqui, Pontiac GTO, eu acho que esse carro aqui é um dos top carros pra dar engolias, classe A, tração traseira, tá? Tem que olhar depois. A galera que gosta de classe baixa verifica se o carro é raro, se o carro é bom, né? Pra ver se compensa. Esse carro aqui, eu acho que encontra ele no leilão. Um carro mediano, não gostei muito dele. Esse carro aqui, se eu não me engano, esse carro aqui é bom na classe A, tá? Tem que ver o nível de raridade dele também. Esse carro aqui, todo mundo já ganhou ele, né? É fácil ganhar esse carro. Ele não anda bem. É um carro que tá com a classe muito alta, não tem manobra. Um carro pra quem gosta de fazer drift, né? Esse Lotus Elise aqui é muito bom, tá? Pra corrida na classe S1. Parece que na classe A também é bom. É um carro que não é tão fácil de encontrar no leilão. Compensa pegar pra vender. Essa Ferrari aqui, pra mim, é o carro mais top. Pra mim, é essa Ferrari e esse Porsche aqui são os carros mais tops que tem aqui dentro, tá? Na minha opinião, na minha opinião, é os que eu mais preciso. Esse carro aqui, alguns jogadores conseguem ganhar muitas corridas com esse carro aqui na classe S1, tá? É um carro interessante pra olhar. Esse carro aqui só é raro, né? É um carro difícil de encontrar. Um carro que vale a pena pra quem é fã da marca, do Honda Civic e tal. Pega esse carro aqui. Pra vender é legal também. Esse carro aqui já deu no evento sazonal, né? Eu não acho ele raro. Um carro que já foi dado no evento sazonal as duas, três vezes. Esse carro aqui, ele já foi muito raro. Hoje eu não sei qual é o nível de raridade dele. É bom você verificar no leilão pra ver se realmente o carro é raro ou não. A gente vai ver esse agorinha. Esse carro aqui é de drift, né? Pra quem gosta de drift aí. Esse carro já foi dado no evento sazonal muitas vezes. Provavelmente deve ter muito desse carro aqui no leilão, tá? Esse carro aqui é nerfado. Esse carro aqui era pra ser top, tá? Esse carro aqui veio nerfado. Um carro que tá fraco. Tá saindo muito de traseira. Eu acho que esse carro aqui não é errado no leilão. Esse aqui é outro modelo de drift pra quem gosta de drift, né? Agora vamos ver como que a gente faz pra saber se o carro é raro ou não. Ó, por exemplo. Pra mim saber se o carro que eu quero vale a pena pegar ou não. É só a gente olhar no leilão. Até rimou. Entra aqui no leilão. Vamos aqui em buscar carro. Aqui em buscar carro, né? Eu vou procurar aqui a marca Hot Wheels. Que eu tô na dúvida se o Twin Mill é raro. Aqui, ó. Hot Wheels. Aí eu vou passando aqui, ó. Aí tem o Twin Mill. Vou mandar buscar. Tá vendo que tem um monte aqui? Tá vendo que tem um monte aqui? Então ele não é raro, mas ele tá caro. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Tá caro. Ele é um carro que... Ele não é raro, mas o preço dele tá bem valorizado. Pra quem consegue vender, né? Por um preço bom, assim, compensa. Eu acredito que se a pessoa vender, por exemplo, por 9 milhões, fica em primeiro lugar. Fica mais fácil pra só te encontrar. Não tenho certeza, tá? Mas, velho, é um carro que ele não é raro, mas também o preço dele não é baixo, né? Tá vendo como é que é fácil verificar isso? Qual era o outro carro que tava lá? E Pontiac GTO, não era? Eu vendi o Twin Mill por 10 milhões? Boa. Deixa eu ver aqui, gente. Eu esqueci o ano dele. 1965, né? 1965. É, ó. O Pontiac 1965, ele é raro. Tá vendo que não tem no leilão? Ou seja, o cara que consegue vender o carro caro, 5 milhões, 10 milhões, 15, 20 milhões, o cara já vai faturar uma grana com esse carro. Então, é só você vir aqui e verificar se o seu carro é raro, o carro que você quer ou não. Aí você vem aqui e bota pra vender. Você viu o tanto que é simples? Não tem segredo, não, cara. É só entrar lá e verificar.